Mas eu tenho a minha forma de olhar o país, eu tenho a forma de ver as coisas. Partindo de alguns exemplos que eu ouvi, o Mago Fulo, volto mais para o Mago Fulo, pergunta aos ministros deles, aquilo que está a acontecer aqui em Moçambique, olha lá, você tem quantas casas, nós, ele diz o seguinte, o gabinete da corrupção da Tanzânia tem o conhecimento que o senhor tem 15 casas, e cada casa está localizada no sítio X, quais são as casas que você costuma lá frequentar? Ah, eu frequento a casa do bairro de Incob e também frequento a casa de Somersil. Olha, a partir de hoje, você fica com duas casas, as 13 casas ficam para o Estado, não é? As 13 casas que você tem. É exatamente aquilo que está acontecendo aqui no nosso país. E nós estamos a falar de um desenvolvimento de um país, de pessoas, de jovens que nem têm casa. Em 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, quero ir aqui na questão levantada pelo reverendo, tivemos a Correia do Sul. Correia do Sul, um país que sai do marasmo político da Segunda Guerra Mundial, mas porque eu sempre defendo esta questão da liderança. sentaram lá dentro e começaram a discutir como é que nós vamos sair dos problemas, e nessa altura havia um problema certo de canibalismo. Pessoas que comiam pessoas por causa da fome. Porque, meu irmão, a grande pobreza de um país é fome. Quando nós temos um povo que não come, é aí onde todos nós notamos a fome. O que eles fizeram? Chamaram a juventude, pegaram um milhão de jovens, mandaram para países. Eles começaram a olhar o desenvolvimento e mandaram jovens para estudarem fora. 10 anos depois, estamos a falar disso em 1954, os jovens regressam para a Correia do Sul, formado em agricultura, formado em engenharia, formado em várias áreas sociais. Hoje, ninguém pega a Correia do Sul na agricultura. significa que os problemas da fome, esse problema que nós temos em Moçambique, já não é problema nesses países. Porque a fome não é a roupa. Você pode colocar, você pode comprar o fato de 40 mil, de 400 mil, mas quando você não come, aí é de facto um grande problema. Estamos a falar da Correia do Sul. Saíram jovens, foram se formar, voltaram. Colocaram aquele país no desenvolvimento. Por quê? Por causa da liderança. E eu estou a olhar a liderança. Filipinas, hoje, até nós em Moçambique, já começamos a consumir as novelas da Filipina. Discutiram por que este país é pobre. E levantaram um conceito, aquilo que nós chamamos, doutor, a tal pobreza educacional. O que é pobreza educacional? A pobreza educacional é termos indivíduos formados em grandes escolas, nas universidades públicas, mas que o pensamento dessas pessoas no desenvolvimento são pensamentos individualistas. Quando alguém forma-se no ensino superior, em qualquer parte do mundo, este indivíduo tem um compromisso de desenvolver o país. Nós temos intelectuais em Moçambique, formados nas universidades de fora, que estão a servir o Estado. Em vez de servir o Estado, esses indivíduos servem-se por si próprias. E aí, a Filipina disse que não, nós temos que combater a pobreza, a pobreza educacional. A pobreza educacional foi combatida quando todo mundo foi dado a oportunidade para estudar, não é? E levar aqueles indivíduos que colocavam em caos para o desenvolvimento do Estado. 20 anos depois, Filipina é outra coisa das mesmas economias. Porque eu estou a falar de Moçambique quando em 1975 ganha a independência. Quer também elucidar ao reverendo. Moçambique era o oitavo país com economia sustentável ao nível do continente africano. Nós tivemos tudo. Quando se fala da Maborre, quando se fala de várias empresas que nós tivemos aqui no nosso país, mas por que este país desmoronou? Liderança. Liderança. É verdade a justificação que a gente ouve aí é por causa da guerra. Da Renamo. Não, não, não. Liderança. Liderança. Significa que nós não tivemos os líderes que olharam, que deram continuidade para o desenvolvimento. Sabe o que acontece a partir de 1986, 87, depois da morte do presidente Samora Machel? O FME entra em Moçambique, o Banco Mundial, ou as tais companhias, ou da Bretton Woods, começam a editar as regras num país. E Moçambique começou a viver de um país que não precisava, não precisava, não é de mendigar. Perdemos a indústria. Perdemos tudo o que nós tínhamos. Sabe por quê? Liderança. Nós estamos a falar da liderança. O nosso país de Moçambique vai sair da pobreza absoluta que nós temos. Vai sair do marrasmo, esse nome ouvi aqui, que nós temos quando nós tivermos o líder. Aquele líder que olha para o país já desenvolver, aquele líder que ganha a oportunidade. Eu, quando falo da liderança, é um caso bastante sínico anônimo. Porque nos últimos anos nós notamos a questão da liderança para o desenvolvimento do nosso país. Mas o nosso país não desenvolveu. Se Filipina, em pouco tempo, desenvolveu, oujou a educação, não é? Como fator de desenvolvimento. Tiramos a pobreza educacional. A tal pobreza educacional que nós, em Moçambique, hoje temos. Porque não valorizamos a educação. Nós não valorizamos a nossa educação. A nossa educação é a educação bastante mais baixa. ao nível da região da África Austral. Só nos contentamos com números estatísticos. Não nos contentamos com sabedoria. De um estudante que entra, não é, faz o ensino superior ou o ensino secundário ou o ensino primário. Não. E que, quando termina o nível médio, começa a ter projetos. O que eu devo escrever para ganhar dinheiro? Então, significa que é Moçambique, só para vocês verem que nós temos a chamada pobreza educacional. Alguém estuda 22 anos. O período dele de nascimento, sete anos, entra na escola. Tem 11, 12 anos a estudar. Da primeira classe à décima segunda classe. Não é. Sete, mas 12 anos, fica quando? 22 anos a estudar. Depois sai, vai para a universidade. Para ele estudar mais cinco anos. Por que é que nós não podemos pensar a educação num outro prisma, num outro paradigma em que o tempo de estudar torna-se... Obrigado, presidente Maçã. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Muito obrigado. Temos aqui vários comentários na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário do Benjamin que diz grande debate. Temos aqui um outro comentário da decisão que diz bem ligado ao melhor diálogo de Moçambique. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Voltando com... Eu não sei se me permita só para terminar o meu fim de pensamento. Nós estamos a falar aqui de valores. Valores. Para um país poder progredir. Há uma questão que nós precisamos de olhar que eu quero concordar com os dois. Porque muitas das vezes o país não vai além por uma razão bastante simples. Olharmos as cores. Tem que chegar um tempo em que em Moçambique nós começamos a olhar o desenvolvimento do nosso país. Se calhar colocar de lado a questão das cores partidárias. Mas olhar no moçambicano que possam fazer alguma coisa de facto acontecer. Eu quero concordar com ele numa visão que tem de um líder. A visão sobre a liderança. A visão de quem pode pegar Moçambique. O Venacio Mondiani sendo líder ele sozinho não pega o país. Mas o verdadeiro líder é aquele que por detrás deles está lá os outros líderes que ajudam para desenvolver o país. Quero dizer o seguinte. Quero ver o Venacio Mondiani quer o reverendo quer o filósofo quer qualquer outra pessoa pode se tornar bom líder se esse líder ter a capacidade de ouvir. Eu não concordo até hoje quando pergunta se até passado em vários jornais de um presidente da república que está a governar estes últimos dez anos que eu vou governar o país de amaneiro. O que é governar o país de amaneiro? O governar o país de amaneiro é colocar o país numa situação em que nós de facto nos encontramos. então nós como país temos de facto várias oportunidades que nós podemos pegar para vermos o nosso país de facto andar olharmos a questão da liderança Coreia do Sul foi a liderança Tanzania foi a liderança Filipinas foi a liderança em toda parte do mundo onde a gente vê o desenvolvimento é a liderança e nas nações onde os líderes não gostam de ouvir os países nunca desenvolvem não é um país como Moçambique meu caro amigo uma ação que sou para terminar com todas com todos tipos de recursos você quando vai a Cabo Delgado um dos fatores de conflitos vai a Anamanhumbir com a enxada com a enxada chegou cavou tirou rubi vai vender no dia seguinte no mesmo sítio onde você cavou é só chegar e cavar este país é rico este país tem tudo para dar certo mas por que este país não dá certo não dá certo por causa da liderança porque as lideranças que nós temos nunca olham o país para o desenvolvimento olham apenas para os seus recursos para os seus recursos pessoais nós temos que olhar o país nós temos que olhar a frente e incluir sermos um país de inclusão colocarmos os religiosos sabe em toda parte do mundo a gente pergunta aos religiosos como é que nós podemos governar porque esses são esses que comunicam com Deus e Deus dá abertura se nós temos um país de indivíduos ímpios